Oi galera, eu sou o Chico Faleiro, e dessa vez para o de vocês muito divertido de Bad War Só que dessa vez estamos aqui para proteger uma cama de lava Pelo amor de Deus, gente, olha isso, que legal, a cama é lava E hoje estamos aqui com o Cole, com o Stan, é só isso que a gente tá mesmo, gente Ah, beleza Que dó Calma, ó, louco Você me deixou tão triste que eu vou mudar meu nome hoje Ué, você já tá com o Lodengoso, que que é isso? É, então, é, eu mudei meu nome Ué, não, mas é o Dengoso, é Lodengoso Lodengoso, mentira, é o Dengoso ainda, só tô de Lodengoso pra, pra tal Não, mas, não, não vou nem perguntar como é que você fez o Dengoso, sério, você é muito doido Tá, eu vou fazer o seguinte Tá bom Eu já vou pegar bloco já, e começar a fazer uma ponte pro meio, só que o Dengoso já tá fazendo isso, é verdade, eu não percebi Eu tô fazendo isso, porque você tem que vir pro meio, eu estou abrindo as alas para o mestre Eu também, eu estou indo lá, então, Dengoso Ô Dengoso, faz esse Que que é isso? Eu soltou um pulo místico agora? Ó, o Dengoso pulou lá do topo da, da torre aqui do meio e foi pra, pulou pra baixo Mas, ô Dengoso, é, você pode fazer uma ponte pro diamante por enquanto? Que eu vou, deixa que eu pego aqui Tudo bem, então, tudo bem, então Eu vou matar aqui o vermelho, que tá vindo pra cá Você pode, pode ser daqui mesmo, rapaz, porque aqui é o lugar do verde O vermelho não pode vir aqui não, matei, matei Gente, quando é esmeralda, a gente nem fica com esmeralda É, é verdade, concordo aí, concordo Ai, o azul pegou eu de costa, filha da mãe Tá louco? Eu vi, eu vi Vamos fazer o seguinte, olha só O Cole e o Stan vai protegendo Enquanto nisso, o Dengoso vai pegando o diamante E eu vou indo pro meio E aí, depois de um tempo, vai todo mundo pra É, depois se todo mundo tiver, no caso, esmeralda e comprar o Besidia A gente vai atacar as ilhas de todo mundo Para, filamentos, ganhar esse negócio Entendeu? Sim, 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 sim A gente tem que tomar cuidado também, porque são quatro equipes, né, Renato? Tipo, a gente é uma, só que tem outras três E eles são poderosos, porque tem quatro pessoas em cada uma Pior, ó, tá vindo dois vermelhos aí, galera, esse, galera, se proteja aí, ó Pera aí, ó, matei um, matei um já Calma, calma Calma, matei um, matei um Ai, beleza Matei dois agora, eu acho Não sei Ah, é... Tá tudo protegido agora? Tô confuso agora Ô, Nitro, não tem ninguém aqui na nossa ilim, tinha o verde, tá? Caramba! Eu confundi! Eu achei que eu era azul Ó, eu protegi o azul à toa, velho, eu sou idiota! Concordamos! Caramba! Que ofensivo! Calma, eu vou matar o vermelho que tá aqui no meio, porque o vermelho é meu Quer dizer, o meio é meu, quer dizer Vou matar aqui Ai! O vermelho é seu O que que você tá falando? Ó, tem gosto Eu acho que vai ter que ir eu e você mesmo pra lá Não tem jeito Ah, então você tá chamando minha ajuda, então? É, infelizmente, né? É a última coisa que eu queria fazer, mas é que tem três vermelhos lá no meio Então... Gente, como assim? Eu sou tão seu amiguinho Eu adoro te ajudar a conseguir essas coisas Tá bom, então Oi, a gente agora tem sharpness Oh, engraçado Sim! Ui, e quem colocou? Eu Ah, o Lodengoso 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 Tá eficiente hoje, né? É, hoje eu tô eficiente Ó, agora que eu pensei Se os caras tentarem quebrar nossa cama, eu vou queimar a mão deles, né? Então a gente tá em vantagem Ah, é verdade Ah, entendi Olha só Ai, 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 caramba, me assustei aqui O amarelo veio aqui Tô meio um susto Matei o amarelo Meu Deus do céu Ô, eu vou voltar pra ele aqui pra colocar a esmeralda aqui Ô, Lodengoso, você tem quantas esmeralda aí com você? Uma Então tudo bem, coloca no bão aí que eu vou colocar minhas duas aqui Eu tô esperando aqui subir mais uma aqui do topão, ó Aí eu vou dar o meu pulo místico do... Da asa torta Ô, ó, tem alguém vir aqui Eu tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo Sai, seu esgrafado Calma, calma Calma, calma Tem alguém aqui, ó, você vira uma espada, né? Calma, calma Calma Calma, calma Ô, Cole Ó Em cima, em cima, em cima Em cima Em cima Matamos Beleza Matei-lo Ô, é, protege aqui de novo Ô, gente, fica seis dois aí Ô, Cole, evita de ir pro meio Porque é perigoso os caras virem aqui e quebrar nossa cama, né? Que nem quase aconteceu agora Ok, eu vou proteger melhor aqui Dá licença Caramba Ah, velho O jato que eles ficam vindo pro meio Eles não entenderam que o meio é nosso, não A nossa cor representa o meio, rapaz É, realmente Olha só, Nitro Vamos junto agora pro meio Ah, você tá aqui já Eu já tô já Sobe aqui pra cima, Dengoso Que a gente tem que ficar o máximo junto possível Não, relaxa Eu vou subir pra baixo Subir pra baixo? E aí? Ah, você tá aqui já? Como é que subiu mais rápido que eu? É, tem uma escada aqui do lado, né? Ah, tá O negócio é muito arriscado Ele fica dando um pulo aqui Ai! Eu quase morri, Dengoso Meu Deus Calma, calma Ai! Ô, Dengoso, cuidado O vermelho tá aqui Muita gente, muita gente Eu morri Eu morri Pelo amor de Deus Tem gente que é muito Tipo assim O vermelho O amarelo tá aí na ilha Vou colocar um guardião aqui Peraí, segura isso Vou tentar pegar ele aqui Você é bonito, hein, gordeão Ué, ele tem um tempo Ele vai explodir O que aconteceu? Ué? É, agora O Iron Golem Ele tem tempo E também adicionou Nesse novo Bad Wars, né? Uns vidros E esses vidros Não sei se vocês perceberam, né? Só que O vidro Ele meio que É Meio que não explode A TNT A TNT não explode o vidro? Não Ah, tá explicado por isso Que os caras não conseguiam Explodir a nossa cama Quando ele tá com uma TNT lá Ah, olha só Exatamente O Dengoso é esperto? Não, não sou esperto não É porque não foi o que eu comprei Ele só se faz de esperto Ele não é esperto não, gente É, só se passa, né? Ah, então tá batão Ô, olha só Falta só o... Não, calma, calma, calma Depende O Dengoso tem uma esmeralda com você agora? Mas é claro que não Eu vou amitar Não, vou voltar pra ele, Dengoso Vou voltar pra ele porque A ilha já tem seis esmeraldas já Então a gente já pode Comprar A nossa linda E belíssima Eu vou continuar seis esmeraldas Tá, tá, tá Tá nesse Dengoso Pega a esmeralda E vou voltar pra nossa ilha Calma, porque Agora O amarelo vem aqui Me dá diamante Eu não entendi Ele dropou diamante pra mim Ué, ué Acho que ele gosta de você Não entendi Ele é o pedido de namoro Ah, co safadinho Ô, ô, meu co Tá namorando Tá namorando O co tá namorando Você não sabia não, co? É Mas é que o co namora mesmo, hein Isso aí é duro que é É essa, gente Ô, calma aí Deixa eu pegar aqui uma picareta Porque eu já tenho aqui As oito obsidias já Ô, ô, alguém tem picareta aí? Não sei Eu não tenho não Ô, 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 gente Olha só Vou dar pro stun aqui Você coloca Vermelho, vermelho, vermelho Ai, ai Calma, eu não posso morrer Eu não posso morrer mais Tomara que eu não morra Beleza, matei Beleza Toma aqui, toma aqui Coloca aí, obsidia Pô, eu achei que o Dengoso ia pegar, hein O Lodengoso aí A Lodengoso Eu já tô voltando lá pro meio já Pra pegar mais emeralda Aí a gente vai comprar calça Vai comprar espadona Comprar várias coisas Calma Eu quero comprar uma botinha Eu quero comprar o relógio do Mickey Ai, ai Eu também quero o relógio do Mickey, hein Ai, quem não quer, velho? Gente, amarelo tá vindo Amarelo tá vindo pra deixar mineiro Eu não tô entendendo O que ele tá querendo fazer aqui Acho que o mineiro Eu tô falando, velho Ele dá mineiro pro co Ele vai ali Cool Quero, não Ele deve tá tentando Fazer uma distração Será? Toma cuidado Nossa, ele tá deixando Tem muito mineiro Ele tá deixando um rastro Mas o, o, o Estranha, você já colocou já Obsidia, já? Ou não? Não, falta mais trilha Ah, tudo bem, tudo bem Vai colocando aí Vai colocando Que eu tô aqui no azul aqui Tentando matar Eu tô, tipo, bem arriscado Só pra distrair eles aqui Por enquanto Porque eu, eu, eu achei Que ele já tá sem proteção Mas ele já tem já Uma proteção Esse é o Obsidian? É, não O Obsidian eu não tenho ainda, Nengoso Só a gente que eu acho que tem o Obsidian Ah, bom saber A gente Porque se a gente colocar A gente tem que quebrar o vidro E a gente coloca uma TNT Dentro do vidro quebrado Vamos fazer assim Eu tive uma ideia melhor, Nengoso Vamos fazer assim, ó Vamos eu e você E aí, é Destruir o O verde Pode ser? Mas a gente é o verde Pior Pior Eu tô confundindo toda hora Vamos destruir o azul Desculpa Pera Vamos fazer o seguinte Sim, beleza Eu vou comprar bloco E aí a gente vai Vamos, Nengoso Ok, de boa Calma aí Eu vou comprar algumas coisinhas Porque eu tenho que ir aqui rapidinho No shopping, entendeu, amiga? Então Você vai comprar umas roupinhas? Rápida Uma roupinha só Só uma roupinha Tem problema? Tem, né? Porque vai demorar muito tempo Mas tudo bem Não, relaxa Eu tô fazendo aqui Eu tô passando tudo aqui, ó Pronto Agora eu tô preparada O amarelo, ele Tá vindo da Bineira ainda? Eu caí no void sozinho Eu não sei de nada, gente Atrás de você, Nidro Atrás de você, Nidro Calma, não Calma aí Que a gente tá na paz aqui Com esses caras aqui Mentira, ele tá fugindo de mim Sai daqui O amarelo parou, gente De vim pra cá O amarelo parou O amarelo parou? Deixa eu ver qual é a melhor opção Amarelo, amarelou Meu Deus do céu AAAAAAAA FOCA esse cara feio Ô, vamos na ilha do azul Não, não vamos não Deixa quieto Ele tem um arco Deixa quieto Eu vou subir lá em cima Porque só dá pra subir lá em cima, né? Ô, Dengoso Vamos na ilha do... Putz, futuro que o vermelho deve ter o besidinho, eu acho, hein? Porque eles tão tampado ali O jeitinho que parece Tá o besidinho Calma Hum... Eu vou matar aqui o vermelho E aí a gente pode ir pra ele do amarelo, então É a única opção que a gente tem Putz, mas ele tem... É? Mas futuro que ele tem muita madeira E eu não tenho Olha, o amarelo Ele é tipo doação aqui, né? Sabe o que ele tá fazendo? O amarelo... Ai, ai, ai Toma tá batendo em meu negócio Eu vou fugir Ai, 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 socorro Matei, relaxa, matei Obrigado De nada Ai, meu Deus do céu Mas é melhor... Vamos vim aqui, vamos vim aqui Caramba, ele deu um tapão em mim Eu morri Quê? O azul, ele veio aqui Ele deu um tapão sobre minhas costas E ó, eu falei Aí eu morri Foi assim Matei um cara que tava com poção Ele possivelmente ia pra nossa ilha Toma cuidado com os outros Eu tive uma ideia Eu tive uma ideia Eu vou fazer estratégia do maluco Eu vou até lá Na ilha desse... Ai, ele... Ué, ela botou uma bóba No jão e explodiu Como é que ela fez isso? Ela era hipótese? Isso daqui é um negócio novo Ué, você bota abóbora no chão de spod? Halloween Ah, eu entendi Caramba, que bagulho legal Eu não sabia disso não Também faz pouco sentido Sim, sim Ai, se a gente pegar 60 abóboras Se eu não me engano A gente ganha uma conquista servidor Só que eu não sei o que que é A gente ganha... Já sei Ele vai dar um abraço Só que tem que vender as abóboras Tem que vender Você tem que ir lá no village Apertar lá no village Que aí você vende pra ele, entendeu? Ah, tem que vender? Ô, louco Tem que vender É tudo que vai Não tem que explodir, não? Não, você me vendiu Você entrega pra ele Não, é tudo que vai Tudo que vai e volta, tá ligado? Tipo, o azul O village vendia pra nós Agora a gente vende pra ele Pois é, tá vendo? Agora ele tem que comprar tudo Ele é obrigado a comprar Tá ligado? Coitado dele Sai daqui mesmo Sai daqui Ai, ai Ai, ai, eu tô tentando Calma aí Eu tô tentando destruir A ilha Ai, eu não consigo destruir essa ilha Ai, tá muito difícil o negócio aqui Eu não tô gostando Essa partida aparentemente É aquelas que vai durar Sim Porque, pelo amor de Deus Os caras Ninguém Ninguém tá deixando brecha Pra derrotar a ilha Ninguém Ó, apesar Pelo que eu entendi até agora O vermelho É o piorzão, tá ligado? Tipo Aham, sim Calma Alguém quebrou a ilha do vermelho Só não sei quem é O verde foi o verde Ah, foi você? Oh Não, é que o que aconteceu Tinha um cara invisível lá Ele começou batendo Tipo, os caras começaram A se distrair com ele Eu falei, ah Por que não, né? O negócio é O negócio é aproveitador Você viu, né? Aproveitou a situação E foi lá e destruiu Ué, tem que aproveitar, né? Então tá Então vamos lá destruir Então eles totalmente agora Aniquilação total Sai daqui Ai, rapaz Eu acho que Não, eu não consegui matar ele não Calma Ah Realmente Calma aí Agora eu vou destruir Não, não, não Vocês acham que eu sou ruim? É, eu sou meio ruim Mas tudo bem Não, eu acho, Nitro Ninguém acha que você é ruim Matei Matei um deles já Vou matar o resto aqui agora Dengoso Uh, duro que eles se prenderam aqui Nitro Você que tem a chá Tem que achar O que você é Que que é isso agora? É mensagem inspiradora? Oh, eu matei dois deles já Calma Falta só mais um deles E aí a gente derrota o vermelho Ai Oh, o que que o azul veio pra cá Queria matar eu, véi? O que que o azul tá fazendo aqui? Ai Morri pra azul Beleza Ô Nitrinho Se você queira Dá pra gente comprar Uma armadura de diamante Pra você, beleza? Só que falta só uma esmeralda Mas você não acha que a armadura de diamante Ela vai ser meio apertada pra mim, não? Ah, não Acho que cabe A gente tem que pedir um tamanho especial Não tão especial Mas só um pouquinho especial, sabe? Ó, eu tô percebendo uma coisa Tipo, a partida tá tão grande Que tem gente desconectando Tipo, o azul O azul desconectou agora a pouco Nossa, é verdade Eu não sei Esse povo tão ouvindo assim A partida e falando Meu Deus do céu Essa partida tá muito grande Eu vou embora Eu vou embora Não, eles chegam e falam assim Lô Dengoso? Ô meu Deus Eles falam Como é que fala? Nossa, o Dengoso Vou dar o fora daqui Como é que fala? Olá, meu Deus Dengoso Meu Deus Eu me fui Eu me fui Então vamos matá-lo Dengoso Matá-lo no azulzinho E matá-lo no amarelito Que está paradito E off-line Ô, vou matar o amarelo então Porque o amarelo Eu tenho um off-line Então já é vantagem Vamos lá, Dengoso Eu e tu Já é vantagem Vamos lá, vamos lá, vamos lá E seguinte Caso você queira A proteção que eu tinha te falado Você pode, sabe? Proteção? Que proteção? A proteção de Dima Eu não sei ainda não Entra, entra, entra aí Entra aí Eu já entrei, já entrei Eu já tô aqui já Se tampa, se tampa Já me tampei Eu tô quebrando, tô quebrando Tô quebrando Conseguiu se tampar? Me tampei, me tampei Me tampei Deu pra se tampar? Sim, sim Coupe Coupe, rapaz Eu tinha que fazer um espaço De 40 por 40 blocos Mas come Que louco Calma Calma, eu tô tentando Ai Batei Quebrei a cama do amarelo Quebrei a cama, rapaz Já quebrei uma cama Tá, tá, tá Beleza, beleza O universo é que o verde Eu vou tentar Você me morei, meu filho Ela, ela, atrás de você Batei Batei os dois, rapaz O azul está vindo para a nossa ilha, gente O azul está vindo para a minha Vai, o azul O azul É o nosso próximo foco Ai, meu Deus do céu Gente, defende 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 Meu Deus do céu Gente, vocês estão Vão conseguir proteger? Calma aí Estamos conseguindo De boa O azul vem aqui Mas eu já derrubei-lo no Void Muito bom Muito bom Muito obrigado Ô, Dengoso Você sabe onde é o nosso próximo foco, né, Dengoso? Com certeza Absoluta, senhor capitão Então vamos lá Soldado Calma aí Eu só vou matar esse azul aqui primeiramente Porque o azul ele está Ele está achando que ele pode Ele pode mexer com Ai, ai Me deu um tapinha atrás O cara me bateu atrás aqui E aí eu morri Ele deu um tapa na minha escuta E falou Oi, amigo Aí eu caí Ele falou Ele falou Vá-se embora É, então Tá complicado esses caras aqui Pelo amor de Deus Eu vou comprar uma amadura de ferro Para mim Porque eu estou vendo Todo mundo ali tem amadura de ferro Menos eu Porque eu estou excluído Meu moço está muito bonito Traz essa aí Nitro, Nitro Compre a de diamante Eu estou chegando com mais diamante Que a se queira Sabe porque Sabe aquele azul que te matou? Sei Ele tinha sete esmeraldos Sério? Uhum Caramba Calma 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 Eu vou comprar aqui Eu vou comprar A minha picareta de diamante E agora falta comprar bloco Hum Eu vou comprar O que que eu compro mais? Dengoso Massa dourada Acho que É Boa ideia Boa ideia Olha A gente tem bastante item Que consegue Bastante ouro A gente consegue comprar TNT e massa dourada Uhum Bem Eu comprei já Uma maçã Umas duas maçãs para mim Então Compre o que você quiser Dengoso Para a gente ir lá atacar eles Com certeza Vamos lá Vamos lá Vamos doidos nesses caras aqui Tem umas abóboras Ô Nitro Você já viu nossa defesa? Deixa eu ver nossa defesa Que brita Que que é isso aqui? É um ninja verdão? É um boss para espantar todo mundo Uia rapaz Espantou até O Cozul indo para nossa ilha Cadê? O Cozul é poderoso Ô o cara até fugiu do Cozul É o poder do faraó O faraó saiu da tumba E o cara ficou com medo É verdade O Cozul Deu um tapa Que o cara decolou Pareceu o Superman Então eu comprei aquele Balzinho de Knockback né Vamos lá então Vem comigo Vem comigo já Vem comigo Eu vou contigo Vai contigo Eu vou comigo Tá o que? Tá comigo? Você não tá comigo Negoso A gente tá indo para o azul Nitro Não para o rosa Né Ai meu Deus do céu Eu morri mano Eu não acredito Você fez isso Nitro Hoje eu tô confuso Desculpa É lumino Gente o azul tá bom O azul tá bom Porque eles estão pegando Muito esmeralda Eu vi eles lá no meio Pegando esmeralda Ai eu perdi meus itens Eu não acredito nisso O Negoso morreu Claro Ai Matei Matei beleza Beleza Calma 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 Não queremos pânico O Negoso Gameplay Eu estou indo lá atacar ele Eu estou aqui na ilha dele já Calma Só tenho que me proteger rapidinho Quebrei Quebrei moleque E o pessoal vai a delírio Rapazel Calma Calma Agora eu sou matar esses bichos feios Calma Vem cá menino Vem cá menino Você não queria matar eu Ai morri Ele conseguiu Ele matou Realmente ele conseguiu matar eu Desculpa Mas certeza Agora está ganhado Todo mundo gente Vamos fazer assim Deixa a proteção aí E vamos lá Matar esses caras Todo mundo Rapaz Mas e se o cara for invisível Acabar com a nossa ilha E a gente morrer A gente não vai morrer não Eu confio na nossa habilidade É 4 contra 3 Não tem como a gente perder Não sei que a gente seja muito ruim Vocês não perdem não Vocês estão com o farol do Egito Estou logo aqui atrás de vocês Olha o bicho menino Vai eu vou lá Você viu o pulão do nitrinho Você viu o pulão do menino Combo do nitro Eu vou matar Matei Primeiro Eu matei um também Cadê o outro Calma Deixa que eu mato Deixa que eu mato Cadê Corre pra ele Galera volta pra ilha Volta pra ilha Eu vou me matar Ele está lá Ele está lá na ilha Eu vou destruir 4, 3, 2, 1 Nasci, nasci, nasci Eu estou aqui na ilha Seu filho da mãe Seu filho da mãe Você acha que vai quebrar o que rapaz Vai quebrar o que rapaz Você vai embora pro VOD Ganhei Ah Eu sou muito bom Ganhou Meu Deus do céu Muito bom essa produção Com a minha cama de lava Mas pessoal Olha só Caso vocês tenham gostado Desse vídeo já sabe Deixa aí o seu beijo Já no like Compartilha pra seus amigos Um grande abraço Valeu, falou E tchau Fui